Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é PH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E eu quero saber se você já se surpreendeu com alguma rima que algum MC mandou Muitas vezes isso acontece porque o papel do MC é surpreender a plateia Então hoje nós vamos falar sobre rimas que surpreenderam a plateia Quando a rima era tão boa meu amigo, tão boa meu amigo, mas tão boa Que ela surpreendeu todo mundo que tava lá Se você quer receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo Assiste esse vídeo até o final, desce o like pra ajudar a gente Então muito obrigado aí pela força que vocês nos dão E bora de vídeo aí, poucas vezes Enquanto eu faço rap por aqui eu te devolo Já que veio de lá, se eu te roubo, você perde a bola Tudo bem meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegando Ele nunca vai ganhar de mim Venho com decora, netbugo e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Não, mano, você manda dinheiro e não faz alguma boa habilidade Eu, mano, não tem acordo grid, mas eu tenho, mano, a força de vontade Você tá se achando muito, para mim ser só é o Zé Buzeta Não escrevo, tudo vale a carga da minha caneta Eu tenho a sua época por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Sem vontade, você não anima o baile Você nunca tá cargada a caneta E muito menos manda suas irmãs no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Ai, na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano, que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pagode, faço parte dele Eu vou descer com o Mane também Abre a tua bola, a praia Você se preocupa se não subiu Eu vou falar no que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile boia Você achou vulgar Ei, 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 ei Você deixou no palco Na moral, pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabeไม USD Go, go, go Um apolo se acha bom Mas não é bom na improvisada Fica aí debaixo Você achou só caminhada Boa! Sem maldade! Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta e uma hora ele desmerece Quem grita pra você? Mas eu vou ficar suave Eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio tempo Te mato sendo Platel e MC O, 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 O O, 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 O! O, 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 O. Mas vou falar com você, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor não tá pra eu Não aguentava escutar, tanta rima na batida, eu Não aguentava escutar, tanta rima na batida De quem nunca me deu nada, eu cuida da minha vida Não aguentava escutar, tanta rime na batida, dough Tudo que eu tô custei desejo dobro pra você E eu desejo um tipo pra você Porque eu não meto mala e eu não quero me crescer Se quatro tá da hora, pode em cada hora o dobro Eu não quero sua grana, sei que esse mundo é louco Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando da da grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, serviu dois anos passar Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse jeito tá ligado, tá ligado, tá ligado, é nossa Viva de gerente Ai, caralho Viva de gerente Desse jeito tá ligado, mas não deu ocasião De vítima dessa serial de nós, virou vilão Sinceramente, você já pegou o pau A própria bateu de frente pro original Falei do seu, campeão de peio, coringa, que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco, que o caminho é estreito Você é o pai do bate, que hoje vai morrer no peito Pai do bate não, caralho, sem segredo Na verdade, seu é hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito, você é bobo Já chorei, já sei, vou sorrir, vou ver no ciclo, pega fogo Esses preferiram o César, esse é o interesse Principalmente quando os emicimos volta que é desse Ei, na verdade minha rima é esboço O César já tá milionário, semente de volta, ele sente o grande do doce Põe da semente do doce do doce do Codão Devite na verdade meu pomontual O César já tá milionário, semente em meu bolso Olha pra porra do cordão, mais doce de cano pescoço O César já tá ligado no contínio, só aumentou a pinção O César já tá ligado no contínio, só aumentou a pinção Boca! 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 Geradinha Nibiri, Manco, então pode pá Estendendo a nome, isso você teve pra cumprir Boca! 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 Você vai apertar pro seu lado? Vai stripar essa stripper que se prostitui por views Parece até a Merlin Monroe de Chernobyl Você tá fodida, sem maldade Eu gosto pra vacar sua vida Antigamente a mulher era submista Não tinha direito de voto naquele império machista Matou séculos pra conseguir essa conquista Por se enfiar no cu a luta da sufragista Boca! 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 É porque eu faço rap por amor Se eu não representar as mulheres Eu não contraria com macho ou presor Sabe o que é? Pois é, você bate na sua própria mulher Não fala que é mentira Ela termina e fala na internet É sempre assim O mesmo papo Por isso que pra mim Você é um frantaçado Você fala que quer me apresentar Porque o rap é nóis Que é respeito comigo Primeiro abaixa sua voz Você xinga várias mulheres Você xinga várias mina Eu vou te explicar Como que faz uma rima Ae! Aqui no compromisso Você não é mulher É só uma buceta Que te torna isso E você vai ficar explicado Porque o bagulho complica aqui pro seu lado Ae! Essa mina quer like Ela foi no barzinho E se embriagou de doses de hype É porque questão de rap eu dou trabalho Se ser puta é balançar a bunda Me chame de puta pra caralho Tem que falar noabi Até a quem mandou o propriet Vuittieiro Quer falar de puta Foi sua mina Que mamou o bom dinheiro Me chame de puta Tem que tomar lugar De ver que é Quem quer falar no juiz Pra cima aqui mesmo Só seu ego e seu nariz Vai ficar dormindo Que aqui não pega nada Fica com o nariz 53 Que você vai morrer afogada Não sabe contar, eu faço um freestyle E eu vou improvisar Sua rima foi fraca e deu uma brecha Muitos negros mortos e poucos na faculdade A conta nunca fecha E mais em 3, 2, 1, tempo A vida nunca foi de exatas, infelizmente a conta é insana Mas pra nós que pega a poesia, lança, mano Somos de humanas e se eles não entendem aquilo que a gente faz com a poesia É pra mudar porque a matemática é a prática da vida Se eu te mando, eu sou de exata Até porque hoje a matemática é a cota A diferença é que eu olho pra cá e te lustro Não é em cima do nariz e toro abaixo do foro Nós estamos em diar de glórias Cê sabe, meu mano, ficar na sua memória Melhor ficar na sua memória Falou de matemática, eu vim pra mudar a história Muda a história, tranquilão Tudo que eu te falo, eu passo informação Se eu falo de humana e exata O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão Eu também acho que não, mas pega a visão que no momento agora eu vou fazer uma ilustração Mudei minha geografia, usando um pouco da minha matemática Eu quero entrar pra história, porque daí minha arte é abstrata Oi, compaio, vamo lá Já que o tema é escolaridade, também arte Você pegou até pra me olhar e falou Como que a sua arte é abstrata Então esqueça que a rua não tem geografia A gente já quebrou isso, bomba atinge o cara da quebrada Para de graça Você não atinge nada Sem neurose, sem caô Lili, fala pra mim até agora o que você mudou Geografia no improvisado Meu bioma hoje será 2MC Cerrado Eu tô arrumado agora na aldeia A Ravena tá bem mais bonita Eu vim pra cá pra na roda cultural Achando que o que importava era a rima Mas tudo bem, não desmereço Olho pra você e olha só No futuro, claro que eu não me esqueço Porque você é a Ravena, ok Só que acho que não tá pronta pra briga É uma jovem titã Joyce já é um titã tipo da grécia antiga Eu vou chegando na rima Acho que agora você não pegou Porque o freestyle que você mandou Joyce já respondeu e você decorou Minha mente não é feita de resto Só se você é só mina sagaz A minha mente hoje é feita de resto Feita de todos os seus restos mortais Só que eu vou fazendo o meu freestyle E agora que eu sou verdadeiro O seu verso não salvar a vida Você é MC não é bombeiro Papai, eu não amo meu verso agora Porque você sabe se joga Do R-Mai era melhor se fosse bombeiro Porque hoje o tchus te afoga Nós vamos puxar pra nossa lista de salves aqui É uma hora que a galera gosta muito Porque você sabe que você... Ai, passou um cara aqui Sempre passa um som pra me atrapalhar falar, né? Mas é o seguinte A gente já tá acostumado E todo dia a gente tá aqui pra isso Por isso que agora eu vou mandar um salve direto aqui Pro Nailson Ô louco, velho Cara é zica Agora pode crer que a gente vai mandando um salve E vai deixando aí as semelhanças nos ares Por isso que o salve agora é do meu xará Tiago Soares Pode crer, meu mano Esse daqui eu não sei se ele gosta de speed flow Mas eu vou mandar um salve e não vai ser tão rápido aqui Mas como ele também é xará de outro cara que gosta de speed flow O salve vai direto pro Walter MC Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo